Pessoal, olha onde eu vim. Eu vim aqui no cinema. Eu vim aqui no dentista. E o diferenciado, o dentista é meu pai. E, gente, agora eu vou arrancar dois dentes. Eu tô com muito medo. Ai, pai, eu vou morrer. Essa pomada que morre. Que o que? Dói o leite. Ai, eu não quero não. Maluco. Você acha que ela consegue? Você acha que ela consegue? Mãe, eu... Aaaaaaah! Cargueiro. Ai... Você tá com a mão, né? Eu sou a minha amiga. Você tá com a tua língua? Aham. Você tá com a língua e a des. Papai! Não. Não deixa a cabeça não, sabe? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha. Ai, pai. Não, não, não. Não, não. Ponto, Luísa. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, Luísa. Tá bem, não é, pai? Tá bem, não é? É, tá bem, não. Luísa tá de mim, não. Ele é o topinho. Vai, botão. Já, rapaz, puxa a minha roupa. A mão já saiu. Nanda quer segurar? Não. A dente de Lulu. Tá vendo? Que massa. Tirou o dente, Luiza. Tirou um dente. Agora vamos tirar o dente. Segura aqui, ó. Segura assim, ó. Abra a mão. Não sei o que foi o dente. Abra a mão. Não, assim, ó. Deixa a mão aberta. Deixa a mão aberta aqui, ó. Segura aqui, tá? Gente, o muscatim vital que tá bom. Agora vamos tirar o outro agora. Botão, vamos. Olha. Abra o botão. Vai, tá sangrando. Tá sangrando, mamãe. Segura o outro. Olha que massa. Agora, Lulu é oficialmente banguela. Nossa, Luiza. Coloca aqui, Luiza. Ai, ai, eu não quero. Claro, eu penso, foi. Gente, olha como ficou lindo o meu dente. Oi, gente, eu tô bagulando, minha gente. Ô, pai, por que a gente tinha que arrancar os dois dentes? Ei, deixa eu explicar aqui pra vocês, que estão na mesma idade de Lulu, por que a gente teve que tirar esses dois dentes. Olha que coisa ré. Porque estavam sem raiz. O dente tava mole, mole, mole. Ó, Cal, vamos ver aqui, ó. Ó, dentinho sem raiz, sem nada. Então, como tava muito mole, tava atrapalhando já o nascimento dos dentes permanentes. E agora tá banhelinha aqui, mas já já vai tá bem linda, como sempre. Não, Lulu? Olha isso. É. Valeu. Minha gente ainda tá anestesiada. Hum. Hum.